Bom dia, pessoal! Tudo bem? Eu me chamo Elisabeth. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Oi, pessoal! Hoje eu vou mostrar para vocês o Monte Bom Jesus. E esse monte tem duas chegadas. Uma dessas aqui é onde passa os carros, as motos, até mesmo bicicletas, e as pessoas também podem subir a pé. Ok, pessoal? Agora eu vou andar e mostrar tudinho, tudinho para vocês como é o Monte Bom Jesus. Aqui é muito lindo, pessoal! Olha só, pessoal! Aqui é o mirante. Olha só! E hoje o dia está um nevoeiro aqui, um nevoeiro. Eu vou tentar mostrar para vocês mesmo assim. Mas logo, logo o sol já abre para dar um bom dia para nós. E hoje parece que o dia vai ser um sol lindo, espetacular. Eu estou subindo aqui para chegar no mirante e mostrar para vocês. E logo aqui no início já começam a aparecer as pedras, que é, olha, muito lindo aqui. Todo lugar que você andar aqui, no Monte Bom Jesus, você vai encontrar várias e várias pedras aqui. Aí eu vou subir e mostrar, ok, pessoal? Olha só, pessoal, como está cheio de... Olha, está um nevoeiro danado aqui hoje, olha só! Então eu vou esperar o sol abrir para mim poder mostrar para vocês toda a cidade. Mas mesmo assim, ainda está lindo. Muito nevoeiro hoje, muito, 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 muito! Então, pessoal, eu vou ter que esperar o nevoeiro passar. Enquanto isso, eu vou mostrando para vocês, olha só essa vegetação. Olha que lindo! E eu vou mostrar também, bem ali na frente, É o Parque Infantil, é a área infantil, onde as crianças vêm brincar. E aqui, pessoal, é o espaço de alimentação. Aqui, aos domingos, aqui, antes da pandemia, era muito, muito cheio de gente. É um ponto turístico aqui de Caruaru. Quem vem em Caruaru tem que vir visitar o Monte Bom Jesus, porque aqui é muito lindo. É um lugar muito seguro, é muito organizado, muito limpo. E aqui fica a praça de alimentação, pessoal, olha. E aqui se vende-se de tudo, desde pastéis, água, refrigerante. É muito gostoso aqui, é muito lindo. E aqui fica o Jardim dos Cáquetes. Olha só, que coisa mais linda! Eu vou mostrar aqui para vocês. E o lindo daqui, pessoal, são essas placas indicando. Exatamente, ali mesmo, está marcando banheiros e por aí vai. Olha só, as placas indicando. É muito bonito aqui. E essa árvore aqui, agora acabou as flores dela. Mas tem uma época que eu não sei direito, mas se vocês souberam, alguém aqui da região ou de outro estado, o nome dessa árvore, diz nos comentários, por favor. Ela dá umas flores, coisa mais linda. Eu, inclusive, já vim aqui e tirei umas fotos com ela. Mas, gente, é tão lindo, tão lindo, que não tem nem como explicar para vocês. Só vocês vindo aqui mesmo para vocês verem na época da florada dela. Olha só, como que aqui é bonito. E todo o Monte Bom Jesus tem esses corrimões aqui, olha. Todo ele. É muito limpo aqui, gente. É muito organizado, pessoal. E aqui, como eu disse, é o parque infantil. Olha só, pessoal, o sol está querendo aparecer e o nevoeiro está indo embora. Olha, deixa eu filmar aqui, mas eu acho que vai dar para vocês verem. Olha só. O prédio. Que lindo. Espero que dê para vocês verem, pessoal. Mas, logo, logo, eu volto aqui. Daqui a pouquinho o sol vai abrir. Aí vai dar para vocês verem toda a cidade lá de baixo. É uma vista linda. É uma vista panorâmica incrível. Quem vem a Caruaru, olha, precisa vir ao Monte Bom Jesus. Porque é um lugar muito, muito, muito lindo. Então, pessoal, devido a pandemia agora, olha só. Tudo fechado. Mas, logo, logo, se Deus quiser, se vai reabrir novamente. As crianças vão poder voltar a brincar, a se divertir aqui. Muito lindo, no meio da semana. Isso é muito bom. Olha o sol, está aparecendo, pessoal. Olha as pedras, como eu disse para vocês. E todo o Monte Bom Jesus, todo ele tem essas pedras aqui. E, por sinal, é a coisa mais linda. E eu vou mostrar agora para vocês, pessoal, a igreja. Olha só como ela é linda. Essa é a igreja de Santa Luzia. Olha a idade dela, a data dela. Gente, é de 1902. Pena que ela está fechada agora, não vai ter como eu mostrar lá dentro para vocês. E logo ali na frente, tem a imagem de Santa Luzia. E eu vou ali, daqui a pouco, mostrar para vocês. E essa, pessoal, é a escadaria, que também tem acesso, como subir aqui no monte. Ali fica a área de segurança. Aqui é um lugar muito seguro. Olha, pessoal, que imagem linda. Essa, sim, é a imagem de Santa Luzia. Inclusive, hoje aqui já tem bastante gente fazendo atividade física. Porque eles chegam, sobem pela escadaria. E essa escada, pessoal, essa escadaria, ela tem 365 degraus. E muita gente gosta, vem de fazer atividade aqui. Eu, inclusive, já vim. E confesso para vocês, viu, pessoal. É um, assim, tem que ter muita perna para poder subir. Mas é bom para você testar o seu cardio. Muito bom. Olha só, pessoal. Olha só que lindo. Como eu disse para vocês, são 365 degraus, pessoal. É muito lindo. Olha só, já dá para ver a cidade quase toda. Daqui a pouco eu vou subir no mirante. Deixa eu abaixar mais o nevoelho e vou mostrar para vocês. Olha só. Agora eu vou subir. Agora, sim, vai dar para mostrar toda a cidade de lá, pessoal. E esse espaço aqui, pessoal, nos domingos, antes da pandemia, tinham, sim, muitos jovens, vinham, sim, não vêm ainda, né? Creio eu que quando acabar essa pandemia vai voltar tudo normal novamente. Já ouvi muito recital musical aqui. Então, aqui é muito bonito. Olha só a vista daqui, pessoal. Como é lindo. Como é verde. Aqui é muito bonito. Agora vocês vão ter uma surpresa linda. Lembra quando eu falei para vocês que daqui dá para se ver toda a cidade? Tem uma vista incrível daqui. Olha só a dimensão dessa pedra. Olha só a dimensão dessa pedra. E eu vou subir, pessoal. E outro mirante para mostrar para vocês. E a altitude daqui do Monte Bom Jesus são de 630 metros de altitude. Gente, como aqui é verde. Como aqui é gostoso. É um lugar muito agradável. É muito sossegado. É uma paz tão grande, tão infinita, que eu não tenho nem como expressar, como explicar para vocês. Só quando realmente vocês puderem vir conhecer o Monte Bom Jesus, nossa, vocês não vão se arrepender, não. Porque além da vista ser incrível, o ar é puro, é de uma paz. Nossa, gente, é uma coisa inexplicável. E eu vou subir e mostrar para vocês o mirante lá de cima. Que agora só apareceu, pessoal. É aqui, pessoal. Um dos mirantes aqui. E eu vou subir para mostrar para vocês. E apesar da altitude daqui hoje, não está ventando, não. Está bem gostoso. Mas ventando, ventando mesmo, não está, não. Pelo menos até agora. Olha só as escadinhas que eu vou ter que subir para mostrar para vocês. Olha só, pessoal. Como aqui é lindo. Subir no mirante. Dá para se ver toda a cidade. E como o Caruaru está crescendo, está se desenvolvendo a cada dia que passa. Agora, como é época de inverno aqui, eles falam inverno, pessoal. A vegetação está toda verde. Mas aqui, quando é época de verão, quando bate o verão, como as pessoas nordestinas falam aqui, isso aqui tudo seca. Fica seco, seco, seco. Mas logo quando chega o inverno, a chuva, nossa, fica assim. Essa vista, essa coisa mais linda, esse verde. Olha os passarinhos, gente. Eu não me canso de falar dessa vista aqui. É incrível, é incrível, incrível, incrível. Ah, pessoal. E todo o Monte Bom Jesus agora tem essas pedras. Ah, pedras não. Hoje eu já sei o nome. São paralepípedos. Antes eu não sabia, pessoal. Vou até pedir para vocês comentarem, lembram? Hoje eu já não me esqueço mais. São paralepípedos. E aqui também, pessoal, essas mesas aqui, dá para as pessoas virem fazer piquenique. Já cansei de vir aqui, ver as pessoas vindo fazer seus lanches. É muito gostoso. Olha esse bergolado. Que coisa mais linda. Como eu disse para vocês, pedras aqui é o que não falta. Eu sou suspeita em falar, porque eu acho a coisa mais linda. Mas aqui é muito bonito. É lindo aqui. Olha só, pessoal. O sol saiu. Agora ele saiu com força. Gente, mas hoje está tão lindo aqui. Como eu disse para vocês, todo o Monte Bom Jesus tem esses corrimões aqui. Que deu um charme aqui no monte. Deu um charme tão lindo. Oi, pessoal. Vamos subir comigo? Já tenho fôlego ainda, né, pessoal? Já estou super cansada. Mas vamos lá. Vale a pena a vista, viu? Agora sim, pessoal. Vai dar para mostrar para vocês o mirante. Porque o sol apareceu. Vamos lá, pessoal? Eu vou caminhando até lá. Para vocês verem. Olha só essa vegetação. Gente, aqui é tudo verde. Aqui é tudo lindo. Eu não tenho nem o que falar daqui. Porque eu só tenho coisas boas e lindas para falar desse Monte Bom Jesus. É muito lindo aqui. Quem não conhece Caruaru, quem não conhece o Monte Bom Jesus, quando vir e tiver a oportunidade, venha conhecer. Vocês não vão se arrepender. A vista aqui é linda. Olha essas pedras, pessoal, que eu falei para vocês. Nossa! É incrível. Incrível, incrível, incrível. Mais uns passinhos eu chego ali no mirante para mostrar para vocês. Então, pessoal, cheguei ao mirante tão falado. Desde o comecinho que eu estou tentando mostrar esse mirante. No comecinho foi o nevoeiro que não deixou. Aí o sol ia e vinha. Sempre com preguiça. Mas agora ele acordou. E olha só, pessoal, esse é o outro lado da cidade. Que vista linda. Mesmo o sol, assim, tenha saído, mesmo assim, tem um pouquinho de nevoeiro lá no final. Mas vai ficar legal. Eu acho que vai dar para vocês verem direitinho. E aqui a noite, pessoal, é de um encanto. De uma beleza que vocês não têm noção. Como é lindo. Aqui é muito lindo. Eu não canso de falar. Eu acho que eu já repeti umas 10, 20 vezes essa palavra lindo. Então, pessoal, eu comecei a filmagem no mirante e vou terminar no mirante para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, que é muito importante. Se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.